Espalha a emoção A emoção Bate em bomba da mão Com os amor de coração Com os agarrados na vida que ele dá Sou do Espanhol e emoção De a polta da mão Com os amor de coração Com os agarrados na vida que ele dá Sou do Espanhol e emoção Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.